Fala aí galera, aqui é o Hiro, estamos de volta com mais um vídeo de Tales of Bersiria Então vamos lá, a gente tinha 3 tarefas no vídeo passado pra fazer Na verdade duas que a gente tinha feito vídeo retrasado, uma já No vídeo passado a gente fez mais uma, e mais uma side mission bem facinha E agora vamos fazer a terceira e última tarefa, terceira e última missão Que é aqui em peça emboscada na estrada Danan, a estrada Danan fica aqui na abertura Logo da onde a gente veio, certo, então vamos lá, deixa eu só ver se eu tô indo pro lado certo Beleza, eu tô indo E eu dei uma mexida nos personagens também, eu dei uma leve upada nas armas deles Tinha uma paradinha aqui pra pegar, eu já peguei e nem percebi, caralho E eu peguei as armas deles Dei uma arrumada, vendi algumas coisas que não estavam sendo úteis Pra arrumar o histórico, né E além disso, deixa eu ver onde é que tá aqui Estrada do Lago Gale Esse daqui foi pra onde a gente veio Ah, vai ser no mesmo local que a gente foi no final do vídeo passado Só vim aqui reto Vamos dar uma lutada aqui Que agora eu tô sem nada mesmo Deixa eu recuperar minhas almas Apenas, um ataque ele foi um medicamento Galicia Tá pronto MQ sightse Verdade Jáありがとうございました Tente Vamos continuar aqui Quarter hy É muito forte Então vamos lá Apareceu alguma coisa aqui? Não Então eu já comprei Como se diz Já comprei Alguns Algumas comidas Que eu tava precisando Tava sem nada Então eu acabei comprando Bastante até Tava com 30 e poucos Gauss Agora tô bem pobre Essa galera aí É o clã do Cabelo Lambido Ih, é do demônio, olha lá E... Ah, vocês não são de nada, maluco Talvez as pessoas não sejam os queijões Ainda não vão atingir A equipe de fogo Mas é o clã do A equipe de fogo E o treinador A gente não pode agostar A equipe de fogo Do selo da catedral. Com o selo. Isso é... eles? Sim. Todos os três estavam fechando. O que é isso? É só um goma. Você está com um grupo de pessoas. E comendo alguma coisa. E comendo alguma coisa. O que é isso? O que é isso? Não sei. Você não pensava que o velvete era gostoso? Eu não sei. Ele não sabe o gosto de comer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu disse assim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não tem que ser mais forte. Eu... Eu acho que você está fazendo isso. O que é isso? 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 Eu acho que eu não sei se o seu inimigo. Fico.. O que é isso? Mas... Eu não sei, que é trabalho o ataque dos inimigos. É isso. Eu sou assim sempre que eu não se formasse. O que é isso. Isso é ação ao mesmo tempo. É claro. O que é isso? Quer dizer, é questão só que a combina é sem servir. O que é isso? Tá aí uma galera que honra os suportes, né? É, a Magilu nunca tá aí. É. É uma verdade incrível coisa. O poder é o seu coração e o seu corpo e o seu corpo. Se você não afastar o seu trabalho, você pode ser forte. A Magilu? O importante é que você quer ser forte. Que senhorita lá. A senhora. Senhora cenoura. Pra quem não veio aqui ainda, tem uma caixa de... De Guedes lá no final daquela árvore. E é isso daí. Cada vez até... Só aí deixou passar, né? Então agora eu tô bem pobrezinho. Tô com acho que nove mil e poucos gauss aqui. Dá pra... Fazer algumas brincadeirinhas ainda. Vamos ver se a gente vai voltar. Se a gente vai ter que fazer algumas tarefas ainda. Ou já acabou. Eu acho que já acabou só. Pelo que não me lembre, são três só. A gente fez uma por vídeo. Se eu soubesse que era ali. Eu já teria deixado pra fazer side mission junto. A missão junto com a side mission no vídeo passado. Mas tá valendo. Um... 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 Vou deixar tudo bem agitado Ah, e tem um baú lá em cima Em cima dessa escada ali, virando lá, tem um baúzinho Só pra falar mesmo, porque... Ó, tinha uma planta que eu nem vi Toda vez tem gente querendo pegar todas as caixas e tudo mais Opa, opa, opa Errou feio, errou rude Se não me engano, não sei o que você não quer Mas como se fosse? Ou você pode ter uma talkingada de Peach Pie? É um besoço, vamos lá A посcidência do Artreus O que porque é o lugar do Artreus? Esse lugar é o geek do Arna Kaito no norte Aquele que está lá no frio O Misa Você já está aqui? Você já está indo? No sentido, você não pode ter deus 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 deus? Na verdade, é uma coisa que você tem deus 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 deus, é um bom. O que é isso? Obrigado. O que é isso? 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 Ok, vamos procurar alguém com o cachecol vermelho. Esse é o cara da loja aí. Enquanto o soldado com o cachecol vermelho, acho que ele vai estar perto do bagulho ali. Qual lado que é? Beleza, vamos lá. Só pegar aquilo ali. Eita, a impressão meu aparecem mais itens a noite. É isso, velho? Acho que é bom salvar, né? Ok, vamos nessa. Olá, soldados. Oh! Tem um cachecol vermelho ali, mano. E como é que fica? Na verdade, está todo mundo com o cachecol vermelho. Você vai encontrar o que está procurando mais adiante, sabia. E aí? Aqui. E aí? E aí? Eu acho que é claro. É que tem... O único como um hônicão por organized raio é a mulher Então vamos lá, tiverem perdão para o DOT Vamos em frente, todos mesmo, Magda. Não é um grande grande gancho de assassinos que são. Ok, Catacumbas, Barona, Sistema de Esgoto da Cidade. Como é que você conhece esse caminho? É, claro, o Kesshaw é incrível, né? O que é que os seus amigos que vivem no meio da cidade? É uma grande coisa. Eu sou um homem de todas as suas mãos, mas os animais que os animais com os animais. Eu também, eu tenho certeza. Os parceiros são inimigos que não têm nada. Amém? Sim, desde que os filhos se derrubo na cara, Um... 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 E outra coisa, o que é que a gente pode fazer aqui na cidade? O que a gente pode comer com a carne de carne, e a gente pode comer com a carne de carne, e o que a gente pode comer? Ah, o que eu estou comendo? Ah, se você gostar de comer muito assim, então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu quero comer também. Não podemos dar um espaço de defenda É um suave da barra que você toca sobre o que você gosta de fazer. É um... um... É um suave... É uma espécie de larga e não dá um suave de barra de barra de barra que você gosta de beber. Não, não dá para comer um aquele que você gosta de comer. Meu Deus... Vamos lá. Sim... Isso! 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 Beleza, né? Tá, vamos nessa. Pronto, olha aí, já tem um pessoal aí. Falei, galera. E de acordo com o desenho que eu vi, você vai precisar passar por trechos destruídos para chegar ao meu palácio. Com um corpo assim, pode ser que você imitare. Obrigado pela vez. Ah, vela da... Fechou. Você pode mudar o interruptor para treinar hidrovias e criar novos caminhos. Mas, primeiramente, a água está rindo. Não está... Meu Deus. Deixa eu saber o que tem aqui. Tem soldados ali. Soldados? Caralho, que porra é aquela ali, meu? Soldado não aquilo ali. Aquilo ali é o leu estudo no mundo, velho. Nove da matina. Nove da matina. O dia está para começar. Eita, caralho. Acho que era a gente enfrentar eles... O duro... O duro não é enfrentar eles. É porque é um inimigo novo. De repente a gente morre e toma no cu. Aí... A Kaquita tacou. Aqueles... Aqueles parados de cima do teto ali, ó. Fica caindo essa bosta aí. Aida aberta! Vamos ver o que tem por aqui. Ah, tem umas paradas lá que não dá para passar. Então deixa quieto. Vamos só voltar e seguir o caminho do jogo. Eu vou feio, eu vou rude. E essa musiquinha aí? Tuuuu... Vamos lá então. Vai rapaziada! Vamos salvar ali de novo. Eu nem vi que tinha um save ali. Já serve para isso, né? Se a gente... Morresse lá, estava aqui. Nem tinha visto. Não tentaria. Mas agora estou com preguiça de ir para lá de novo. Se for. Ah, é só isso que tinha aqui? Que bosta, hein? Ah. Cada uma. Então fazer o que, né? Vamos seguindo. Enfrentar uma rapaziada ali. Sefor. No plato. Não. Caralho. Fale. Sefor. Não. Não. Graças. Não. Não. Ele já não sobrou. Até agora não tive mais que usar o meu poder ainda Que agressividade total A gente viu que no outro estava quebrado, então vamos seguir por esse mesmo Tinha um minimapo parecendo que estava quebrado, não dava para atravessar Qual é a posição? Qual é a posição? Ah, olha lá! Acho que vou ter que ativar ele Eu não sei vocês, mas eu acho essa parte verdade Vamos tomar de novo Deixa eu pegar aqui Procura e prevente para remédio todas as aflições de status de um olhado Isso! Anan Heist Tchau 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 hoch Excelente, excelente Eu não fiz porra nenhuma Eu tenho que arrumar a minha Ars, tanto a minha quanto a do pessoal A Ars, ela é como se fosse aquela playlist de ataque do Final Fantasy 13 Tem Tem Tens 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 Isso é muito difícil. Estranho. Estranho. Ok. Tá aqui. Tenho que aumentar o meu MA, velho. Tá, por enquanto deixa quieto Eita caralho Tem caminho pra cacete pra seguir agora Tem um Guedes ali já Ah, então a gente vai ter que Seguir pelo caminho que dá Abaixar o nível da água De costume Ah, dava nesse local aqui Ah, dá pra entrar pra ali Garrafa de vida Eita caralho Mais um boss Vamos nessa Eita Oh Beleza. Comeu. Beleza. Era só pra isso que a gente veio ali, né? Basicamente. Tá aqui. Acho que a baixa é do outro lado também. Dibra. Dibraldinho. Anel de vento. Dibraldinho. 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 Oh, é muito medo, é muito medo. Você pode ir para onde você vai? Eu... De qualquer forma, você tem um lugar que vai subir. Vamos procurar isso. Ok. A nota potência. Ele sabe disso. E esse daí? Só dá uma olhada por aqui. Tem um Getz ali. Ah, pula da minha rola aqui. Você encontrou um Getz. E daí? Porra! Esses Getz estão ficando pobres, hein? Um já me deu nada, a outra me deu coisa nenhuma. E é isso daí? Tem um bagulho pra subir aqui no meio do nada, é isso, velho? Velveta? Não é o cara do velho? Não é o cara do velho? Não é o cara do velho? O que? Segue no ancho. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? E então, o que aconteceu? O que aconteceu? Não é um grande grande? Bem, eu acho que vai ter muito tempo para nós. Eu acho que é melhor que eu tenha gostado. Não importa o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que fazer tudo. Ok então A gente já não veio por aqui? A gente já veio por aqui né cara Tô precisando de mais É porra, a gente veio daqui caralho Ali e tal Só faltou aqui então É, deixa eu só pegar aqui Deixa eu ver se tem uma caixa aqui Alguma coisa Tem bastante Almas ali pra abrir os gates Beleza Tem muita coisa boa aqui hein Esse jogo não é o tipo de jogo que te pune Por cair numa cilada de itens Tá ligado Epa Dá uma olhada no que tem aqui Tem um barril aqui Só isso Abre porra Caralho Você vai abrir aqui vai andar de novo? Acho que não né Vai abaixar lá Se a expedição retornou Olha como é que ele se sai Derrota, vitória, derrota Opa Receita descoberta Tansacacen Batsubio Queria saber como é que ele controla isso daí Por telepatia É o professor Xavier? Nossa Aí eu caguei aqui Sai Esses daí Esses daí tão lento Agora aqueles do vídeo passado O maluco corria mais que Spoderman Tem que abrir aqui Vai ter uma entrada ali Vamos lá Dibrado Dibraldinho Tem nada aqui só pra ter passagem Acho que achamos hein Acho que achamos Isso é o gol Vamos 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 Esses jogos geralmente são assim É muita A maioria da parte é andar Muitos caminhos Pra andar Andar e história Andar e história Andar e história Andar e história História e andar Andar na história Ok Aqui é pra poder voltar lá No começo do bagulho Vamos salvar aqui já Catacumbas Vasbanora Varona Varona archy Nha E vamos nessa T nochmal Dabbana Dabbana Essa bunda Esses aqui ftenidos Ah! Oh-ho! Como é que é o seu filho? O que é? O que é? Ah! O que é? Você pode ler? Sim... Mas... eu... Não precisa ser um filho Ah! Se você quiser, você pode levar a casa. Não precisa ser um filho. Não precisa ser um filho. Não precisa ser um filho. Se você quiser, você pode levar a casa. Você não pode ser mais humilde e優しく. Você está aqui para matar alguém? Não precisa ser um filho. Não precisa ser um filho. Não precisa ser um filho? É um filho mais alto! Não precisa ser um filho. Hum... Não precisa ser um filho. Não precisa ser um filho. Não precisa ser um filho. Vassalos E sem protetones de servida Chega a ser Caralho É que é? Ah, esse é o registro que ele tem sobre nós Shirena Hangetsu Acho que não só sobre nós Vamo lá, vamo lá Tô sabendo muito Tô sabendo muito Tô sabendo legal Virgidia Joannis Eu era um bato Sim, sim Seja o poder do seu corpo Seja o caminho Seja o caminho É, né? Fela da punta E aí, cara, beleza, mano? Esse daí tem que ficar dando de braudinha Recordando Ação É 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 Acabou aqui? Acabou Hehehehehe Hum... Hum... Você está bem, meu setor? Mas... Então, eu vou te ensinar a imaginação! Fitch, Witch, Fitch... Isso é uma espécie de vermelho. A imaginação é uma espécie de magia para mim. Eu vou te ensinar esse pedaço. Magikazami! É isso mesmo! O que é isso? A imaginação é uma espécie de magia. A imaginação é uma espécie de magia. A imaginação é uma espécie de magia. Mas, eu vou te ensinar a minha espécie de magia. É isso mesmo? Magikazami! O que é isso? O que é isso? Maginpui? Maginpui! 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 O que é isso? Maginpui! O que é isso? Maginpui! Tudo bem! Fico da puta! Esse é o meu avô. Não dá pra ver. E não dá pra ver que você se despegue a meu coração. Agora é preciso despegue. Pelo menos que você não tem a ver. Eu sei que é sua culpa. Você ficou bem nhanhada? meu deus do céu o que tem por aqui, o bagulho é uma roda velho, para onde você vai você gira um circo parada aí, cruzão né se você faz tá O que é isso? Minha viz! O cara me revive mas não me ajudou muito Ele me revive mas eu fico cagado de vida Nossa dessa parada aqui ele ta fudido Tem como me reviver não? Só vou gastar coisa a toa aqui Eles vão atacar ele, é isso ai ó Ai ó Salão de armas aqui Anel do vento Aqui mesmo? Não é ali não? Acho que é lá né? Aqui eu só dou outra volta né? Beleza é ali mesmo Vamos nessa Não tem ninguém, sei não hein Prepare-se para morrer Fim Goma é claro É claro É isso 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 Então você pode ter um bom negócio mesmo Jogha, não dente E aí Ado um pouco, não se vou apontar a sua casa Não se não, não se não A melhoria de um bom prazer E aí 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 Ah! Tch... Eleanor! Tch... ...zovente? Abre a ovo é o primeiro lado da frente. Abre o seu cabeça. Abre a ovo que você faz. Se ele não pode descer, não pode descer. E aí... Ahahahah O pagado é o que você quer saber nesta na watersíva however mais Que foda, cuzão! Que foda, cuzão! Vamos alterar os personagens Eu posso usar ela agora Deixa eu carregar aqui Legal, legal Eu não vi o que isso faz Ah, tá Ah, eu termino Vamos lá Ah 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 Não, não, não. Eu já fiz tudo para o que eu fiz. Eu já disse que tem o dinheiro para o que eu fiz. E então, eu fiz o Nectar. Eu fiz o que eu fiz o dinheiro. Mas eu fiz o que eu fiz para o que eu fiz. Vamos falar. Quem foi pedido? A causa do que? A gente? A gente? Ou... O que é isso? O que é isso? Eu vou te matar! Obteve um novo título. Até o ano passado, você vai ter um novo título. Você não está tentando correr. Volte aqui, seu miserável. Eita porra! Que grito, mano? Foi o UTS. Foi o Skype. Opa! Aureola de anjo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho! O Goma... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. O que é isso? Vejo O que é isso? O que é isso? Desculpe. Ainda não está terminando a noite. Você quer que o Senhor tenha se abençoado? O que você fez, Magiru? O que é que a gente quer dizer? Bem, eu tenho que voltar a ser um dia de bat, porém... Você é uma espéria, né? Não! Você é uma espéria, mas ela é uma espéria. Então, você pode ser uma espéria com a espéria com a espéria com a espéria. Você pode ser uma espéria com a espéria com a espéria com a espéria. Você pode ser uma espéria com a espéria com a espéria. Não, não, Velvete. Você pode ser uma espéria com a espéria. Você consegue fazer algo bom Só uma espéria com o papo, se você consegue continuar antes da minha espéria. E o primeiro é frere, né? Eu me deixei pensar na�ção dorigo da vida. Mas essa seria seria melhor. A gente tem que levar a 4体以上. Então, se você tem que levar a 4体 de um poder, você também pode ser perdido a essa questão? Mas, a pessoa não tem que levar a 4体 de um poder. Eu acho que não. Como eu acho que eu sou A rank na sua vida. Aizen e a Liphicet, a Mienf. Acho que tem uma boa uma coisa. Você não tem que entregar para não. Você consegue ir? isa vindo. Não é, mas não tem que ir. Acho que não tem que ir para oчar. Você não tem que ver nada. Então você pode ir. Mágilu Somano. Se você quiser vir? Você quer unfoldar. Mas não é que o que você quer dizer? Porque a pessoa que você quer dizer, não é uma coisa que você quer dizer. O que você quer dizer? A Maluu é uma pessoa que você quer dizer. Eu... 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 Eu quero... Eu... Eu... O que é o que é o que é o que é? Não é o que é que você pudesse. Você vai ficar com um pouco mais tempo. Claro que eu também. O que é o que é o que é o Melquior? O que é o que é o que é? 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 O que é? Não há algo. Eu dou exorcidade. Ele vai entregar o que é cristão. Como dizemora ou não. Tudo bem. Mas eu estou muito feliz. O que é? O que é? Ele não há algo assim. Quando eles vivem assim. Não há uma dúvida. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 É um pouco mais forte que ele faz o que 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 faz. Então, antes de tudo, você tem que fazer o que faz o que faz o que faz o que faz o que faz. Se você não vai ter, eu vou tentar uma vez. Não, não, Lokuro! É, claro, não é. Beleza, beleza. E aí, vocês, eu sou o Céreiro BF! Obrigado, por favor. Porém, meu Céreiro é A. Você pode ser um Céreiro A. Céreiro A? Eu sou o Céreiro A. Não é estranho. Não tem nada de ver se não for. Não há nada de ser capaz. Aizen, você também é A rank, certo? É assim, né? Mas... Se ele não tiver que ser capazes de me chamar de carregamento para me chamar de carregamento. É assim... Não... Não, não. Mas... Você vai ter que ser um homem que ele se torne a carregamento para ele para ele. Sim, eu sei. Sim! O que é que é que é o seu? É isso mesmo! Ah, não tem um homem de preocupação. Ah, não tem um homem de preocupação. Não tem um homem. A gente vai ter o resultado. Derrota, derrota, Vitória. Tá feio isso daí, hein? Só vai mandando Ah, tem duas interações novas aqui Não. Oh, amor. Oh, não. Nem se. Vamos ver... Não, não sei, não. Não, não sei, não. Eu quero acreditar nisso, mas... Eu não tenho nada de medo. Não, não sei. Você viu o meu irmão? Se eu não me engano, eu me engano. Se eu não me engano, eu me engano. Se eu não me engano, você não me engano. Se você não me engano, eu não acredito que ninguém me engano. Beleza. Não é isso. Não é isso, não é isso? Não se esqueça. E aí? Não esqueça da minha vida. E aí? Não é isso. É isso. Não é isso. Mãe, eu não sou para você? Você está ali no lugar? Você está aqui no lugar? Sim, cara... Eu estava aqui para você, e assisti a vocês, e gostei de ter um encontro. Mas eu estou aqui entrei a 100 anos de novo! Você vai se mostrar para você no dia em que eu possui riquei? Agora eu não nos conheço com a mãe dele, ele é o que eu quero dizer. Mas eu estou indo bem. Eu não sei fazer isso. Você está aqui no espaço no dia. Não tem isso! Se você conseguirá isso aí, eu não vou deixar. O que é isso? O que é isso? Não existe a sua conta, mas não há conta do que você não tem. O que é isso? A gente tem que fazer isso, não é? O que é isso? A gente tem que fazer isso, mas... O que é isso? A gente não pode voltar a gente. É verdade. E nós vamos desligar. Deixa quieto. Está de buenas. Relaxa. Beleza, vamos voltar para o porto agora. Tem mais duas interações aqui. Mas a gente já vai sair mesmo, né? Não consigo interagir. Arturius-se-se-se-se-se-se-se-se. Talvez... Ou seja, se não puder me agradecer, mas... Por que você já está me preocupando? Você está emprontando o seu trabalho. Como sessor-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se, quem irá ter em pequenos não vou postar um novo vídeo. Mendoci-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se, Se você forve a sua vida, não tem muito tempo, não tem que dizer Não se preocupe, mas não. Não se preocupe. Não se preocupe. Quando você não quer vender aqui? Não sei se você não quer vender aqui, mas... O futuro do meu futuro está vendo. Eu estou aqui. Eu preciso ouvir o áudio, tá ligado? Eu não falo japonês, caralho. O que será, né? O que será, né? O que será, né? O que será que será, né? É a hora de ficar com o seu trabalho. O que será que será? É isso aí, né? É uma hora de ter o trabalho. Me dá pra contar pra você. Obrigado, cara. De nada, mano. De nada. Eu não sei. Vamos ir ao Exxon School. Uma glóba bruxa esquisita. Eu... o que é isso? É uma pergunta científica. Você é um alfabeto em um alfabeto, não é? Você disse... O alfabeto é um alfabeto. Mas... Você é um alfabeto. Viva! É... O que é isso? O que é o seu alfabeto? Eu acho que você está me preocupando. Então, eu tenho uma resposta. Você pode decidir. Você pode decidir. Você quer fazer tudo? O que é isso? Algo que é isso. O que é o seu alfabeto? O que é? O que é o meu alfabeto? O que é isso? Você pode acreditar? Ero Mas, pelo menos, eu estou indo para o lado errado! Essa musiquinha é... absurdo! O bom é que é rápido para salvar, né? Muito rápido! Beleza, então a partir daqui, se vocês quiserem salvar, fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, vender alguma coisa... Esse é o momento, que depois daqui a gente vai partir Eu já vou ir direto Para poder finalizar o vídeo aí, estamos a uma hora e meia de vídeo Um momento... Bastante tempo já Os carinhas ali Ei, cara, fala comigo Você está aparecendo? Sim, eu trouxe o tesouro para o tesouro. Você ainda não vai voltar? Sim, espera um pouco. Eu vou desculpar. Eu vou desculpar. Sim, desculpar. Eu vou desculpar até o tesouro. Eu continuo no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui.